Nos últimos dias, estamos sendo bombardeados com uma série de informações. Dólar alto, bolsa caindo, quarentena, pandemia, moro saiu, babu no cheirinho. Essas são as últimas notícias do Brasil e do mundo. Mas espera aí, nem tudo é aquilo que a Globo mostra. Olá, meu nome é Ricardo Viana. Olá, meu nome é Nathan Souza. Estamos aqui porque em meio à crise, diferente do que imaginávamos, o mercado imobiliário passa com um momento de grande aquecimento. Existem alguns fatores que influenciam nisso. Fatores esses, como por exemplo, aquelas pessoas que iniciaram sua vida em investimento na bolsa e devido à crise acabaram de perceber que investir na bolsa não é tão simples como eles imaginaram. E agora procuram algo mais seguro e com menos riscos para investir, como por exemplo o mercado imobiliário. Um outro fator muito importante é a redução histórica da taxa Selic, acarretando em uma redução dos bancos em relação à sua taxa de juros no financiamento imobiliário. Um terceiro ponto é a própria quarentena. Devido à quarentena, as pessoas estão passando muito mais tempo em casa e acabam percebendo que a sua família merece um imóvel muito melhor para a sua moradia. E o quarto e último ponto é a alta do dólar. Com a alta do dólar, muitos brasileiros que vivem e moram no exterior voltaram a ver o investimento imobiliário aqui no Brasil como uma grande oportunidade. E o nosso objetivo hoje é falar com você que mora ou conhece alguém que vive no exterior e mostrar como a alta do dólar transformou o mercado imobiliário aqui no Brasil em algo vantajoso. E caso você se adeque a alguns dos outros fatores que foram mencionados anteriormente, entre em contato conosco via direct ou comentário. Bom, e para explicar sobre como a alta do dólar está influenciando o mercado imobiliário para aqueles que querem investir no exterior, nós vamos usar, de exemplo, um apartamento de um quarto. É algo que está em um preço bem acessível e para quem está no exterior, se for trabalhar com aluguel e locação, até para Airbnb, ele vai ter um rendimento a mais e não vai te gerar tanto gasto. Nós estamos utilizando, de exemplo, um apartamento de um quarto de 40 metros quadrados do Thai Residence. Esse apartamento ficaria com o seguinte plano de pagamento. O valor total do imóvel seria 43.491,77 dólares. Dividindo a entrada dele em 44 meses, que é o prazo de fluxo de entrega do apartamento, ficaria da seguinte forma. Um sinal, uma entrada de 1.739,67 dólares, mais três parcelas de 579,89 dólares. Ficariam com 44 mensais de 124,10, sete semestrais de 621,31, e uma única, uma parcela para ser paga na entrega da chave, de 2.174,59. O valor que seria financiado desse apartamento seria de 28.269,65. E lembrando que esse plano de pagamento mostrado é apenas uma sugestão. De acordo com o seu orçamento, nós conseguimos montar um plano personalizado para você. Se você não quiser pagar semestrais, pagar parcelas anuais ou vice-versa, nós temos um plano específico de acordo com o seu orçamento. Claro, nós demos um exemplo aqui de apartamento, mas essa mesma flexibilidade se aplica a lotes de condomínios, a chácaras, a casa e outros tipos de imóveis. Esse plano de pagamento não se aplica apenas para aqueles que ganham dólar. Se você recebe em euro morando em Portugal, Itália, Alemanha, se você recebe em libra morando na Inglaterra, se você mora na Coreia do Norte... Cara, você saca o Kim morreu? Será. Mas aproveita sua ausência para comprar também. Nós conseguimos montar um fluxo de pagamento personalizado de acordo com a moeda que você recebe. Para você que chegou até aqui no final desse vídeo e mora no exterior, você ficou interessado? Gostaria de receber mais informações e entender como funciona a compra de um imóvel ou investimento no Brasil. Estando no exterior, entre em contato que nós iremos te passar mais informação e te explicar cada detalhe. E para você que mora no Brasil, nos ajude a atravessar fronteiras. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que mora no exterior. Marque essa pessoa aqui e envie esse vídeo para ela que nós teremos prazer de apresentar o nosso projeto. Música Música Legenda Adriana Zanotto